Música Tentaram subir Brotaram Se atrasaram mané Eu sou o bando no final Tem que respeitar porra Sabe por que? Os caralho enlouqueceu Quer subir Aqui no final feliz Aqui não Eles piraram de vez Sabendo que esse é o bão de tu tá aqui O mundo se tomando assim Toma jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É só jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É na pracinha, é na manilha É na esquina Que a balada vai comer É na pracinha É na manilha É na esquina Que a balada vai comer Brotaram Se atrasaram mané Eu sou o bando no final Tem que respeitar porra Sabe por que? Os caralho enlouqueceu Quer subir Aqui no final feliz Aqui não Eles piraram de vez Eles piraram de vez Sabendo que esse é o bão de tu tá aqui O mundo se tomando assim Toma jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É só jacar G3, tu toma só de nove E na boca do juco Leva um rajadão de glock É na pracinha É na manilha É na esquina Que a balada vai comer É na pracinha É na manilha É na esquina Que a balada vai comer